Olá, pessoal! Meu nome é Bárbara Pesali Marques e sou a diretora do Bastidores Dança, Pesquisa e Treinamento. Nesta crise, por causa do coronavírus, estou gravando este vídeo para fazer um apelo que tem me preocupado enquanto pesquisadora da área das ciências da dança. Na situação que nos encontramos, somos obrigados a fazer o nosso melhor para continuarmos ativos e sãos. Apesar de estar acompanhando a publicação de muitas aulas online importantíssimas, não pude deixar de me preocupar com a saúde dos nossos bailarinos. Enquanto professora, sei que precisamos continuar na ativa e oferecer os nossos serviços não só para que sejamos remunerados, mas também para que nossos alunos não percam a continuidade de um serviço feito com muita dedicação. Porém, enquanto cientista da dança, doutora em biomecânica, me aflige ver bailarinos fazendo aulas em casa, saltando em chão de cimento, fazendo exercícios de ponta em chão com tapete, piruetas em chão encerado, aulas de meia em chão de cerâmica. Brincadeiras à parte, minha aflição se dá a inúmeras pesquisas internacionais que comprovaram a influência da absorção do impacto em um chão adequado e do atrito ideal entre o solado da sapatilha e a superfície do linoleo, no índice de lesões em bailarinos. Por isso, venho pedir encarecidamente que cada professor leve em consideração que não estamos em uma situação ideal e que adequem suas aulas para o cenário atual. Algumas dicas são Fazer mais aulas de chão Evitar muitos exercícios na meia ponta E evitar as aulas de ponta Evitar saltos e piruetas Aproveitar esse momento para estudar teoria, como anatomia, história da dança, dentre vários outros assuntos. Incentivar os seus alunos a fazerem preparação física para manter o corpo em forma até o momento do nosso retorno às salas de aula. Sei que os passos que sugiro evitar são parte fundamental da nossa rotina e que muitos podem argumentar que o trabalho ficará defasado. Contudo, se o bailarino lesionar ao fazer esses exercícios fora de um ambiente propício, o prejuízo será maior ainda. Por fim, lembre-se que nem todos os alunos que estão realizando aulas online são profissionais ou têm um nível avançado com um ótimo padrão de movimento. Desta forma, alguns exercícios feitos sem orientação podem até criar vícios que serão difíceis de ser corrigidos no futuro. Auxilie seus alunos na escolha de conteúdos que sejam de qualidade e adequados a eles. Continue oferecendo e fazendo aulas online. Mas dance com ciência! Auxilie seus alunos na escolha de conteúdos que sejam de qualidade e adequados que sejam de qualidade e adequados que sejam de qualidade. Auxilie seus alunos na escolha de conteúdos que sejam de qualidade e adequados 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 que sejam de qualidade.